É fogo na reboada e ela tá descontrolada Muito lança, muita bala, muita bala E muita buceta, 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 bucetada Chama essa filha de filha da puta Pra tu vencê-la, não dá com tesão Potok, 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 potok no bucetal Tenta, 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 tenta Tenta, 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 vais centra E aí DJ Montanha, cê é louco em cachorreira E aí